Mecha manhinha, tá bom demais Essa é a dança da sensual, ela tem E o tremendo virtual Essa é a dança da sensual, ela tem E o tremendo... Bota a mãozinha, vá Ixi, Maria Mecha manhinha aqui Bota a mãozinha Ih, ih, agora E agora treme E empira a buchinha, vai dança Bala, lança a buchinha Treme, empira a buchinha, vai dança Bala, lança a buchinha Treme, empira a buchinha E dança a buchinha, vai Agora treme, empira a buchinha Vá, vá, linda Caraclificada, maravilhosa Valeu, valeu, tá classificada Gostei da música, parabéns Aqui dos nossos concorrentes Pedro, eu gostei Você tá voltando mais a ela e rebolar do que a menina cantar, Pedro É porque ela canta aqui um som dançarino Tem nada que tá dançando Aqui são os jurados Agora eu quero dizer o seguinte Alô, atenção Em cadeia com o Brasil Atenção, povão Quero dizer o seguinte A cantora levou o avantai Porque era canta e dança ao mesmo tempo E daí? A música é dança, é ritmo, é beleza E ela deu beleza Gostamos, então tá bom Nosso próximo candidato Ivanildo Batista Número 13 Meu número de sorte E aí, galera Beleza Nunca tá Eu te devoro, Dijavan Eu te devoro, mas não dá à toa Eu te devoro Eu gosto que dá Música pra ele Música pra ele Teu olhar não me diz exato Quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer pessoa Me diz exato Te conheço Corra do solo, corra do paz Obrigado Muito obrigada Muito obrigada E agora Nossos últimos candidatos A dupla Renan e Daniel Tudo bem Tudo bem Tudo bem Pelo amor de Deus Você grita muito alto Pelo amor de Deus É esturdecedor É uma coisa Que garganta Você tem namorada? Você não quer levar aquela menina pra casa Pelo amor de Deus? Tenho namorada Tenho namorada No rock O que vocês vão cantar? Vamos cantar uma música Do KLB Adore o que eu amo Então tá bom Música pra ele Essa menina engoliu um gato Quem sabe o que eu amo Super pop Música Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escuta de novo Só fui eu estou Só respiração Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Esse é o pensamento Mas meu coração Pediu pra te me dizer Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Eu quero ouvir Por vocês Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Que os dias que te estão tão frios Que as noites me trazem A tudo desse amor Super pop Queria te dizer Que hoje estou de ver com a vida E não sente nada Com sua partida Mas com sua vida Você tá com o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou aqui É tanta saudade Morando em meu peito Eu quero ouvir Só vocês Vida Vida Devolva minhas fantasias As fantasias Devolva minha vida Vem, ó Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Que os dias que te são tão frios As noites me trazem A tudo desse amor Vem, ó Vem, ó Como lá Agora Sou vocês Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Evolva minhas Evolva minhas Evolva minhas Só vocês Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Meu mundo fica tão vazio Que os dias que te são tão frios As noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor Valeu Valeu Obrigado, Luciana Valeu Obrigado, Luciana de Mendes Muito obrigada Quero mandar um abraço Quero mandar um forte abraço aí pro pessoal de Gachupé E Gachupé E Gachupé? De Gachupé Um beijão pessoal de Gachupé E só me dizer também que a dupla tem uma música Tem uma música de autoria nossa Vamos cantar um pedacinho, né? Hoje não dá, hoje não dá Hoje não dá Beleza, pode ser outro dia Mas quem não sabe, vocês não voltam Obrigado, Luciana Obrigada, tá bom Eu tô praticado Obrigado, gente Fiquem com Deus Eu tô vendo que Deu um show Veio a oito, outro show Veio essa menina número dez, doze, outro show Essa dupla abafou Agora eu fico assim O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou fechar os olhos e falar Eu fico com Quem é o cantor? Cala a boca, cabeça de bode Atolado sem pé Vamos lá, Pedro, vamos lá Não atrapalha essa hora Acaba comigo, acaba comigo Para de ser sentinente com o nosso convidado E agora eu vou ser sincero Não posso falar outra coisa, meu Deus Vamos lá, Pedro Será a dupla, será a dupla Será a dupla Será a dupla Será a dupla, será a dupla Será a dupla, será a dupla A dupla, será a dupla Ellen, qual seria a sua escolha? Quantos talentos, né? Eu, eu escolho Escolha número oito Número oito Ela é o máximo mesmo, né? É a Caroline Parabéns Rita Pra mim Todos cantaram Ótimamente Bem, essa dupla Dos olhos dos dezesseis Aqui é terrivelmente Mais o número nove Eu, agora Atenção Por tudo aquilo que eu vi Amanhã estarei lá no Teatro Arthur Azevedo da Moca em São Paulo Com o show Seguinha Mãe E depois de amanhã também Então, nove! Bom, parece que o nosso vencedor de hoje Quem seria? É o nove, né? É! É o Márcio Tudo bem, Márcio? Eu queria agradecer Muito obrigada Os nossos outros convidados Vocês têm uma voz maravilhosa Muito obrigada, tá? Adorei, Márcio Vamos lá, Márcio O que que... A gente chama... Vamos fazer o seguinte Como é que a gente faz? A gente chama a outra vencedora Da semana passada Pra concorrer, né? A nossa vencedora Da semana passada É a Fernanda Correa Fernanda Vamos lá, Fernanda Cidade no ar Vai serenata Beijo na boca Vira lata De lixo Amor de bicho Paixão maluca, cama de gato, cama suja ao luar Vamos lá! Minha aranha ao céu Minha lua de mel ao léu Minha lua de mel ao léu Ele cantou, a gente não tem tempo para que ele cante de novo Porque Luciana, eu vou te contar uma coisa Do jeito que essa menina cantou agora Ela me deixou eufórico e alucinado Eu acho que ela está em primeiro plano Pedro, muito obrigada Ellen A Fernanda, parabéns A Fernanda também Ai meu Deus Rita Cadillac Ai é fogo né São totalmente diferentes Um está pedindo, um pede muito mais recursos da voz Que foi ele, está pedindo muito mais recursos à música dele Do que dela agora Maravilha Fê Mas hoje para mim, por causa do tipo de música Pedindo recursos Mas eu acho que é o máximo Ai massa, arrastando corações Geraldo, vai empatar o negócio? Olha, é muito difícil Realmente porque São os dois, os ritmos são diferentes né Então, eu vou empatar ele Sim Valeu Então são os dois classificados né Isso Todos classificados na semana que vem Parabéns Fernanda Um beijo Parabéns Márcio Até a semana que vem Por favor, continue se inscrevendo Infelizmente a gente está sem tempo Queria agradecer Muito obrigada Os meus jurados Pedro de Lara Ellen Rocha Rita Cadillac Geraldo Desculpa, a gente está sem tempo Obrigada, obrigada Muito obrigada Para o meu público Brasil, valeu Rebola, rebola, dominando Esse corpinho então Tchau Eu quero ver tu dominar É, ah O DJ já vai sonhar Porque Tá dominado Tá tudo dominado Que geral Tá dominado Tá tudo dominado Tchau